E os objetivos estão aparecendo aí na tela. Você sabe o que é isso que está aparecendo aí na tela, Bruna? Círculo. É o circo. Você já foi ao circo? Não. Não foi? Então você vai conhecer o circo hoje com a tia Suelen. Os objetivos da nossa aula de hoje é proporcionar a prática de leitura numa perspectiva lúdica e estimular o raciocínio, a linguagem e a atenção, enriquecendo a vivência, a convivência e a cidadania. Hoje, Bruninha, nós vamos utilizar o livro literário, que é esse daqui, ó. Um, dois, três, circo. Você já separou ele aí? Sim. Nós vamos precisar dessa joaninha aqui, ó. Ela está aí com você. Das bolinhas que nós separamos para ela, ó. E da atividade da joaninha também. Essa atividade aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Essa atividade da joaninha. E, antes disso tudo, nós vamos fazer a nossa oração. Então, vamos começar a nossa aula com a oração. Fecha o olhinho, papai do céu. Muito obrigado por essa aula. Abençoe a nossa família, os nossos colegas e os nossos professores. Amém! Boa tarde, maternal. Como vai? Legal! A nossa amizade nunca sai. Legal! Faremos o possível para sermos bons amigos. Boa tarde, Bruninha. Como vai? Legal! Bruna, eu estou vendo que você veio de bailarina para a nossa aula. Fala sim! Você veio de casa direitinho, parabéns! Você sabe o que eu sou? Ó, eu vou tirar o óculos para ajudar você. Olha o meu rostinho. Olha o meu nariz. Você sabe o que eu sou hoje? Uma palhaça. Uma palhaça. Uma palhacinha! Eu também fiz o dever de casa, tá vendo? Olha só o meu nariz vermelho. E eu tenho, ó, uma bolinha de cada lado da bochecha. E uma peruca colorida! Você gosta de palhaço, Bruna? Sim! Palhaço é legal, não é? Sim! Então, no nosso circo, vamos ver quais são os personagens que tem aí. Vamos conhecer o nosso livro. Você sabe quais são esses números que tem aqui na frente, ó? Qual os números? Um, dois, três. Dois e três! Nossa, mas o que é certo demais? Oi, Fernando! Oi, Fernando! Você também fez a TV de casa, Fernando! Você tá de palhacinho! Olha eu! A tia tá igual a todos! Eu tenho uma peruca colorida! Tá tudo bem com o Fernando hoje? Então, a gente vai se alegrar juntos, tá bom, meu amor? Eu e a Bruna estávamos olhando os nossos números aqui na frente. Cadê o seu livro? Muito bem! Você tá com o seu livro aí! A Bruna já me disse que números são esses. Será que você sabe também? Fala pra tia, que números são esses, ó? Fala comigo! Então, eu vou te ajudar, vai! Um... Repete! Vamos ajudar ele, Bruna? Um... Qual é o meu outro? Dois... Dois... E o outro? Três... Isso! O nome do nosso livro é... Um... Dois... Três... Circo! Vamos começar a ler? Todo mundo vai abrir o livro com a tia... Todo mundo vai abrir o livro com a tia... E vai... Olha aqui o que tem nessa página! Qual bichinho é esse? Que tem aqui, ó! Que bichinhos são esses? Então, que bichinho é esse? Que bichinho é esse aqui? A joaninha! A joaninha! São joaninhas! Vamos lá! Aqui nessas páginas tem muitas ou poucas joaninhas? Tem muitas! Tem muitas! Tem muitas! Elas são grandes ou pequenas? Tem! Grande? Pequenas! É pequena! É pequena! Vamos passar a página? Todo mundo junto, ó! E passa mais uma página! Vamos começar o nosso livro! Nessa página aqui, ó! Tá todo mundo nessa página comigo? Sim! Que número é esse, maternal? É sete! Um! 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 Sabe o que tá escrito aqui, ó? Um mestre de cerimônias abre o espetáculo! E ele começa o espetáculo assim, ó, Fernando! Respeitável público! Sejam todos bem-vindos ao 1, 2, 3, Circo! O nome do nosso circo é 1, 2, 3! E quantas joaninhas tem aqui? Quantas joaninhas tem aqui? 1. Uma joaninha, igual o número que apareceu aqui! E uma joaninha, vai ver se! Vamos passar a página? Todo mundo junto! Você quer passar? E ali, que número é esse? 2. 2! Dois ciclistas estão correndo. Eles fazem manobras incríveis em cima de... O que é isso aqui? Bicicleta. Bicicleta. Vocês conseguem fazer manobras nas bicicletas igual essas de oninhas? Eu tenho bicicleta também. Tenho também? Você gosta de andar de bicicleta, Fernando? Tenho também. Você consegue fazer manobras incríveis iguais esses daqui? Tenho também. Consegue? Tenho também. Vamos então depois andar de bicicleta bem legal? Eu já sigo. Então tá bom. Vamos passar a página. Ah não, espera. Quantas joaninhas tem aqui? Estou chegando. Duas joaninhas. Uma. Duas. Vamos ficar de página? Três equilibristas aparecem em seguida. A plateia fica de peixe caído. Eles estão... Se equilibrando assim, ó. Sem cair. Vamos contar quantas joaninhas nós temos aqui, ó. Um. Dois. Três. Muito bem. Temos três. Faz com o dedinho. Três. Três. Ó. Só três dedinhos. Igual esse número aqui. Três. Três. Isso. Vamos passar a página. Quatro trapezistas voam pelos ares. Todo mundo fica maravilhado. Esses daqui são os trapezistas. Quantos tem aqui? Conta comigo, Fernando. Um. Um. Isso, meu amor. Parabéns, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Quatro trapezistas. Quatro são? Eles são muito radicais, não é mesmo? E assim, cinco equilibristas pulam muito, muito alto. Quem consegue pular alto igual eles? Vocês conseguem? A gente vai pular bem alto. Pular. Eu vou pular bem alto, ó. Pulei! Eu vou pular bem também. Você quer pular, Bruna? Deixa eu ver se você pular alto. Deixe. Você vai querer pular, Fernando? Pula de alto. Isso! Você vai querer pular agora, Fernando? Ou você quer pular só depois? Sim. Vamos contar quantos equilibristas tem aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. É uma mão todinha, ó. Cinco. Quatro. Cinco. Tem cinco. Dois. Três. Quatro. Cinco. Isso! Vamos passar a página no mundo. Seis fortões levantam seiscentos quilos. Bem forte. Forte. Faz o mostro. Seis fortões. Bem forte. Levantando seiscentos quilos, maternal. Eu não consigo nem imaginar. É muito pesado. Quem é forte aí, levanta a mão. Eu. Faz o músculo. Bem forte. Isso. Vamos contar as joaninhas, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sabe como que faz o dedo maternal, ó. Uma mão com os dedos e um dedinho da outra mão. Isso, Bruna. Vai, Fernando, com a tia, ó. Três. Vamos passar a página? Vamos passar. Sete malabaristas rolam pelo picadeiro sem derrubar nenhuma coisinha sequer. Eles, ó, são malabaristas. Eles não derrubam nada. O que que eles têm aí, ó? Copos, pratos, argolas, bolas, ó, pinos. E eles não derrubam nada. Eles se equilibram na bola e jogam os copos pra cima, as argolas. Vocês estão vendo? Será que a gente consegue fazer malabarismo? Depois a gente tenta, tá bom? Vamos contar aqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Como que faz o sete com a mãozinha? Uma mão cheia de dedinhos e dois dedinhos da outra mão, ó. Sete. Isso, Bruna. Vamos passar a página. O número será que nem aí, ó? Oito acrobatas tentam bater o seu recorde. Que rufem os tambores. Rufem os tambores, senhor. Será que eles vão conseguir, maternal? Olha só. Esse aqui vai pular os outros amiguinhos até o outro lado. Será que ele vai conseguir? Vamos contar quantas, Joaninha, assim aqui, ó. Um. Oito. Três. Quatro. Cinco. Tem? Será que é só cinco? Vamos contar, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. 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 Oito. Como faz o oito, maternal? Cinco. Veia. Um. E três dedinhos da outra mão. Fernando, você viu que não tem só cinco? Tem oito. É muito, Joaninha, não é mesmo? Vamos passar na página. Na página. E oito. Nove Joaninhas fingindo ser pôneis. Dois. Pelo picadelo. O que o pônei faz? Pocotó, pocotó, pocotó. Essas Joaninhas estão fingindo ser cavalinhos. Vamos? Vamos contar quantos tem? Vamos contar? A gente começa daqui, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Aqui no final. Nove, Joaninhas. Como que faz nove? Nove. Ó. Um. Um. Cheio de dedos. E três. Dedinhos da outra mão, ó. Formou nove. Tá acabando o dedinho da mão, né, maternal? Vamos ver aqui a história. Tem mais de um, né? Dez, ó. O que que ele tá fazendo aí no meio, maternal? Nove. Dez. Ele é o número dez. Vamos contar, ó. Vamos começar pelo meio? Aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez, Joaninhas. Essa Joaninha aqui do meio, ó. Olha bem pra ela. Ela é igual às outras? Não. Não. Não é. O que que tem de diferente nela? Vermelho. Isso mesmo, Fernando. Ela tem as pintinhas vermelhas. E as outras todas têm as pintinhas pretas. Olha como ela é diferente. E será que a história acabou? Dá pra ver? No final do espetáculo, todos os artistas vêm para o palco e agradecem para o público. Olha como agradece, ó. Isso. Todas essas Joaninhas. Será que a gente consegue contar? Vamos ver, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, um, doze, treze, quatro, três, treze, joaninhas. Tem, gente. E vocês conseguem saber onde que aquela Joaninha diferente tá nessa fila? Vê aí. O que vocês acham é? Um laginho, um laginho. Você achou, Fernando? Hum. Olha. É o número dez. Como que faz o número dez? Isso. Parabéns. Você achou? Faz o dez assim, ó. Dez. Duas mãos. Dez. Muito bem. Vocês aprenderam a contar. Agora, rapidinho. Deixa a tia pegar a Joaninha dela aqui. Vamos lá. Nossa Joaninha. Olha aqui a nossa Joaninha. Entendi, né? Está vendo a nossa Joaninha? Isso. Muito bem. Vocês pegaram. Eu colei a Joaninha aqui, ó. Vocês conseguem ver a minha Joaninha aqui? Olá, Joaninha. Consigo. A tia vai fazer uma brincadeira com o material. Já que a Joaninha aprendeu a contar, quantas bolinhas vocês têm aí com vocês? Conta a bolinha, conta. Quatro. Conta de novo. Um, dois, três, quatro, cinco. Três, quatro, cinco, nove, dez, nove. Vamos lá. Faz assim o dedinho, ó. Cinco. Cinco. Esse aqui a gente ainda não aprendeu, mas eu estou vendo que esse maternal é muito esperto. Esse aqui é o número cinco. Esse aqui é o número do barricão do cinco. Ó. E a gente vai fazer assim, ó. Vamos. Não é para colar, tá bom? É só colocar. Vamos colocar cinco pintinhas na nossa Joaninha. É igual cinco. Tem que colar, tá bom? Pronto, já colocou. Olha. Cinco. Não tem como não entrar pra aqui, senão vai cair, não é? Mas eu estou vendo. A Bruna colocou cinco. Fernando colocou cinco. Aqui. Aqui. Aqui a tia tem algumas fichas, ó. Tá vendo as fichas? Ó. Nessas fichas aqui tem números. E a tia vai querer saber se o maternal vai saber contar. Então, eu vou pegar essa ficha aqui, ó. Que número é esse? Um. Um. Quantas bolinhas pretas? Suas pretas a gente vai deixar na Joaninha. Uma. Vamos tirar todas as outras e deixar só uma, ó. Eu consegui. Vocês conseguiram? É. Eu consegui. Olha a minha. Só tem uma bolinha. Só tem uma bolinha. Isso, Fernando. Isso, Bruna. Agora a tia vai pegar outra fichinha. Deixa eu ver se o maternal sabe. Outra fichinha. Que número é esse? Três. Três? Três. Quantas pintinhas nós temos que colocar na Joaninha? Três. Três. Três pintinhas. Isso, Bruna. Olha a minha também. E? Nossa, mas esse maternal tá muito esperto. Agora deixa eu pegar outra fichinha, ó. Tchan, 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 tchan. Tchan, tchan. Tchan, tchan. Tchan. Que número é? Dois. Dois. Um. As pintinhas nós temos que deixar lá, ó. Duas Olha as minhas pintinhas Vamos cortar para ver se está certo Um Dois 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 Esse número agora é muito difícil Eu acho que o maternal não vai saber Esse a tia não ensinou Então se o maternal não souber Não tem problema, tá bom? Esse número É o número Quatro 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 A gente está aprendendo hoje Quatro Quantas pintinhas pretas Essa joaninha tem que ter? Quatro Quatro Vamos colocar e contar Vamos contar Uma Duas Dez Quatro 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 Muito bem Sabe o que a gente faz no final do espetáculo? Bate palma Então bate palma Ó Que maternal esperto Agora a gente vai deixar a joaninha de lado um pouquinho E vamos pegar a joaninha de lado um pouquinho E vamos pegar essa atividade aqui, ó A atividade Ligue a Joaninha Que faz parte do nosso projeto literário Eu não tenho isso, Bruna Já vi que você pegou Já vi que o Fernando pegou Vocês pegaram lápis de cor de giseleira? Sim Sim Deixa eu contar um segredo maternal Eu não peguei, eu esqueci Eu vou buscar, tá bom? Pera aí só um pouquinho Voltei Olha aqui o meu Olha lá A gente esqueceu Vocês acreditam? A gente vai fazer assim Olha só Olha lá Olha lá Ligue cada número A sua quantidade E depois Pinte com capricho Eu vou precisar da ajuda de vocês Para a gente descobrir Sabe como é ligar? A gente vai ter que pegar essa joaninha E ligar ela no número certo Sim Quantas bolinhas tem nessa joaninha aqui de cima, ó Quantas bolinhas tem? Um Dois Três Três bolinhas Sim Essa joaninha Olha aqui pra tia Essa joaninha aqui, ó Ela faz par com o número um 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 Quantas bolinhas tem nela? Um Tem? Tem Três Então a gente tem que ligar ela na joaninha número três Qual é a joaninha número três? Aqui É Assim Ó Eu vou ligar, ó Hum Conseguiu, Bruninha, ligar? Sim Parabéns Conseguiu, Fernando? Agora a gente vai ligar esse aqui, ó Quantas bolinhas tem nessa joaninha aqui? Dois Dois Vamos ligar ela no número dois? Qual é o número dois? Aqui E qual é o número dois? Daqui Isso Então vamos ligar, ó De lado dois Liga esse aqui, joaninha No número dois Conseguiu? Não E a outra joaninha? Tem quantas tintinhas nela? Um Uma Qual é o número um desse lado, ó? Vamos ligar a pintinha no número um, ó E batear Sim Agora nós vamos pintar as joaninhas Sim Pinta a joaninha aí, ó Com capricho, tá? Essas de cima As de baixo, não Pinta com muito capricho Sem sair da linha, ó É assim? Hum Sim Uhum O maternal tá pintando bonito? Vamos tentar pintar sem sair da linha, tá bom, maternal? Tá Com bastante capricho Sem sair da linha Sim Não tem um dedo assim Isso, tá? Mãe Empirando a menina assim Porra É Tá Tá Errado Olha o meu Terminei de pintar essas Rápido, mãe Eu não vou usar esse problema Eu vou ver o quê? Eu Agora é isso, né? É 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 Você não tá pintando Essas não Tem que esperar Deixa eu falar Você pode pintar da cor que você quiser, tá bom, Bruna? Tá Fernando também pode pintar da cor que você quiser, tá bom, Fernando? Sem sair da linha, Bruna Pode pintar essas, mãe Só pode pintar essa, tá? Tia A gente já vai fazer essa, tá, Fernando? Só um pouquinho Vou te ajudar Pra terminar dela E a gente faz todo mundo junto Essas joaninhas são bonitinhas, né, maternal? A gente gosta tanto de joaninha Vocês lembram que na nossa sala tem um monte de joaninha? Sim Vocês estão com saudade das nossas joaninhas? Sim Você lembrou, Bruninha? O Fernando nem acertou Eu acertei Você acertou Vamos agora passar pra outra atividade lá embaixo, ó Aqui nessa atividade tá escrito Pinte apenas três joaninhas Quantas joaninhas é pra pintar? Só três, tá bom? Isso, Bruna, ó Três Vamos pintar? Você pode pintar Aqui? É, três joaninhas Ó Essa aqui também pode pintar Essa aqui também pode pintar Só três, tá bom? Maternal Não se empolguem não Ó Essa daqui Não pode pintar, ó Essa não pode pintar Só um Dois Três Fernando pintou só três Parabéns Sim Conta aí As joaninhas Conta Um Dois Um Quatro Cinco Nove Dez De um De nove E só essas daqui de baixo? Conta comigo, ó Um Dois Só três Faz com o dedinho Faz com o dedinho Faz com o dedinho Eu pintei aqui 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 Olha Vai Vai Na aula Ai Ai Eu Sobrinha Muito bem Que maternal esperto Olha só Essa joaninha aqui Que vocês tem aí É pra gente Brincar De contar Também Igual A capa Sensorial Aqui Ela Capa Pra gente Brincar De contar Essa joaninha A gente vai Brincar De contar Também E vocês Vão brincar Em casa Combinado? Sim Sim A aula De hoje Fica Por aqui Espero Que vocês Tenham gostado Eu amei As joaninhas De vocês Ficaram lindas E antes Da tia Terminar a aula A tia Quer tirar Uma foto De vocês A tia Pode? Pode? Então Dá um sorriso Bem bonito Que eu vou tirar Uma foto Bem bonito Que isso Ah, peraí Apertou o botão Errado Material Um sorriso Eu apertei O botão Errado Dá um sorrisão Sem careta Sem careta Sorriso Que maternal Lindo Tia Eu amei Ó Se a mamãe E o papai Tiver Instagram A tia vai colocar Lá no Instagram Da escola Pode Pode colocar Papai e mamãe Eu não posso Estituar Nossa Eu não posso Colocar lá A foto De vocês Tá bom? Um beijo Vamos fazer a oração Para a gente finalizar Que linda Bruna Amém Sua boneca nova Vamos fazer a oração Para a gente terminar Ó Papai do céu Muito obrigado Pela nossa saúde Pela nossa comida Pela nossa família Pelos nossos coleguinhas Nos proteja De todo mal Amém Ó Tchau Maternal A Tchau Maternal Ó